Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e hoje a gente trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! My Little Worms... Worms... Enfim... A versão proibida de My Little Pony. Bom, é lá do Eu Ip, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Isso daqui parece ser uma animação no estilo daquele que a gente viu do último dele aqui, do Bob Esponja, né? Não sei se tem alguma coisa a ver com o tema, mas pela thumbnail que eu tô vendo aqui parece que vai ser algo bizarro. E quando envolve desenhos fofinhos e infantis com coisas, como eu direi, de terror, o negócio fica bem interessante. É verdade. Então a gente tá vivendo com vocês agora naquele mesmo esquema de sempre e bora ver aqui no que vai dar, beleza? Com certeza! Mas antes deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai que delícia! Reiters, a poderosa Black Shark tá aqui, pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Aqui no canal a gente tá numa vibe focada em aús de desenhos famosos. Eu comecei fazendo vídeo das aús mais famosas de Ben 10. E pra quem tá pedindo vídeo sobre Blood Tricks, pode ficar calmo que ele vai sair. Só que ele vai sair lá no meu segundo canal, o Espantalho. O link tá sempre aqui na descrição. Seguindo nessa linha de universos alternativos, nesse vídeo a gente vai embarcar na mais longa e mais viajada que vocês me mandaram. A construção disso aqui é extremamente confusa, mas eu garanto que eu vou dar o meu melhor pra contar a história de My Little Worms. Ih, rapaz. Bora ver. Worms. Worms. Em My Little Worms, o universo de My Little Pony foi atingido por uma praga. Uma espécie de larva se infiltrou no reino dos pôneis e isso funciona literalmente como uma doença. Nessa série a gente vai seguir atualmente. É, já é parecido então com aquele do Bob Esponja, né? Que também o Bob Esponja tem alguma coisa com doença ou algo do tipo. Aquele foi sinistro também, mano. Vamos ver. Light. E é ela que vai ser os nossos olhos durante a história. Beleza. Pelo menos por enquanto. A história começa com ela nos contando que as coisas já estão terríveis. E ela tá ciente que tem algo acontecendo. Ela só não sabe o que exatamente. Aparentemente, todos os pôneis, ou pelo menos boa parte deles, estão infectados. E a Twilight, como sendo uma pseudo-líder, andou anotando tudo pra tentar achar uma solução. Dentre as anotações dela, a gente encontra coisas como estresse, fome, insônia, alucinações, demência, irritabilidade, manchas e dores pelo corpo e uma rasura, que abaixo diz decontosição do corpo. Nesse mesmo quadrinho, onde ela nos conta sobre essas anotações, ela também nos fala sobre a sua amiga Harriet. Dentre todos os pôneis que ela analisou, a Harriet tinha uma peculiaridade. Isso porque, de alguma forma, cresceu uma pequena mancha em um dos seus olhos. E além dela não querer falar como essa mancha surgiu, ela anda extremamente estressada, no nível que ela tá arrancando os próprios cabelos. E eu nem preciso lembrar vocês que estresse é um dos sintomas que dizia no caderno da Twilight. E bom, a melhor forma que a Twilight viu de confirmar as hipóteses dela sobre a Harriet era indo na casa dela. Quando ela chega na casa da Harriet, a Harriet de cara vai falar que tá bem. E que não tem necessidade dela se preocupar com ela, que ela devia estar dando atenção pra outros pôneis que estão em estados piores. Já tentando se desviar desse assunto, a Harriet vai perguntar pra Twilight se por um acaso ela viu o gato dela. Coisa que não aconteceu. E na mesma frase que a Twilight nega ter visto o gato da Harriet, ela volta a perguntar O que que são essas manchas no teu corpo? E a Harriet não gosta nem um pouco da pergunta. De uma forma extremamente grosseira, a Harriet pergunta o que que ela tá tentando insinuar. Logo após isso, ela baixa a guarda e volta a falar como se nada tivesse acontecido. E isso é extremamente suspeito. Enquanto a Harriet tava surtando, a Twilight notou alguma coisa no rosto dela. De um dos seus olhos dela, ela viu verme saindo. Eles estavam comendo a carne dela de dentro pra fora. Pra Twilight, não restavam mais dúvidas. Os pôneis estavam realmente infectados. Mano, imagina aí. Mano. Nossa, que pesado. De dentro pra fora. O negócio é você ver aquilo dali, aquele verme ali, na parte de fora ali, na superfície da pele, ou algo do tipo agora, de dentro pra fora. Caraca. E nessa parte, ela cita algo extremamente nojento. A Harriet tava arrancando os próprios cabelos porque os vermes estavam saindo do couro cabeludo dela e isso doía demais. Só de imaginar isso acontecendo já me dá agonia. Na parte que eu vou citar agora, a Twilight já tá fora da casa da Harriet e ela tá em pânico. A infecção que tá consumindo todo o reino é de larvas. A dúvida é como que se contrai isso. Ela começa a pensar na possibilidade de ser por contato de uma pessoa saudável e uma pessoa infectada. E se for desse jeito, a Twilight já tá condenada. Ela também nos cita que enquanto ela saía da casa da Harriet, ela ficou se perguntando o porquê dela ter citado o seu gato. A Harriet queria saber se a Twilight tinha visto ele, só que ela tinha acabado de chegar, é óbvio que ela não viu. E na hora de sair, ela resolveu dar uma pequena procurada. Nossa, meu, cara. Aparentemente, a Harriet havia corrido o próprio gato. Isso aqui tá bem pesado e a gente só viu 5 capítulos. No total, essa série tem 60 capítulos. E ela ainda não acabou. Enfim, vamos continuar. No mesmo dia que aconteceu o começo, Fluttershy foi pedir ajuda pra nossa querida Twilight. Por conta da infecção, os pôneis estavam numa literal histeria coletiva. Tava todo mundo se acusando de estar infectado. E a Fluttershy se tornou o alvo principal por conta de um ferimento que ela tinha na perna. Mas segundo ela, ela não tava infectada. Sobre esse ferimento, a Twilight vai questionar. Se isso daí não é infecção, de onde é que isso veio, então? E a Fluttershy vai mudar de assunto, o que é extremamente suspeito. Ela vai dizer que a Pinkie Pie tentou morder ela. As duas trabalhavam juntas numa padaria. A Pinkie Pie vai alegar fome. E a Fluttershy vai dizer pra ela comer pão, porque é o que mais tem numa padaria. E bom, a Pinkie Pie rebate essa resposta dizendo isso. Eu sempre quis saber o gosto da carne de outro pônei. Depois de ouvir isso, a Fluttershy saiu correndo de lá. E foi assim que ela se encontrou com a Twilight. Um outro ponto pra se citar dessa parte é que a Fluttershy e o Spike chegaram juntos pra falar com a Twilight. E adivinha? Além dele mal conseguir falar, ele ainda tá com a mesma mancha no olho que a Harriet tinha. Pra Twilight, já tava óbvio o que tava acontecendo. E com isso, ela insiste na pergunta. Como foi que tu conseguiu esse machucado, Fluttershy? Ela fala que não sabe, mas o semblante dela entregava que ela tava mentindo. Nessa hora, o Spike interrompe as duas pra tentar falar alguma coisa. Aparentemente, suas cordas vocais haviam sido destruídas de alguma forma. E com muita dificuldade, ele consegue formular uma frase. Abre aspas. Eu sinto, sinto algo dentro de mim. Tá dentro dos meus olhos. Fluttershy e Spike estão infectados e eles estavam juntos. Existem grandes chances da contaminação acontecer por contato, exatamente como a Twilight teorizou. Durante esse devaneio dela do que podia estar acontecendo, o Spike vomita uma quantia considerável de vermes. E esses vermes eram o motivo dele não conseguir falar. Eles estavam comendo as suas cordas vocais. Ai, caraca. A Fluttershy ficou com o bojo e medo do que acabou de ver. Mas o que mais deu medo nela foi a reação da Twilight a tudo aquilo. Ela tava babando enquanto olhava pros vermes. Ela tava morrendo de fome. E ela queria comer os vermes. Cruzes. Mano... Isso porque ela recebeu uma visita da Pinkie Pie. A mesma que supostamente tentou comer a Fluttershy na padaria. Ela foi visitar a Harriet. E ela tava com fome. Sem mais nem menos, ela morde a amiga dela, deixando ela bem machucada e muito mais infectada. Até agora, o que a gente sabe é que quem tá infectado sente uma fome descontrolada. Fome que certamente é a do hospedeiro. Dos vermes. A Twilight tem total certeza que ela tá infectada. Afinal, ela não ia sentir essa estranha fome se ela tivesse sã. Pro bem da Fluttershy e dos outros pôneis que não tão infectados, a Twilight resolve se quarentenar junto com o Spike. Ele também tá infectado. Mas ela diz que vai continuar suas pesquisas mesmo quarentenada. Tudo isso pra tentar salvar todo mundo. Nesse meio tempo, a Rainbow Dash tava voando pelo reino. Quando ela descobriu a infecção, ela não quis se arriscar se tornar uma daquelas coisas. Só que, obviamente, voando sem parar, uma hora ela ia cansar e ia acabar caindo. E essa hora chegou. Na queda, ela quebrou suas asas no meio de suas pernas. Agora, sem comida, ajuda e nem como voar, ela precisa achar um abrigo. Ou o pior pode acontecer. Não muito longe dali, a Applejack decidiu se trancar em casa. Fazendo literal lockdown. Ela foi bem inteligente. A Applejack cita que a última vez que ela viu a família dela, eles estavam brigando entre si. E ela espera que eles estejam bem. De repente, ela ouve um som extremamente alto vindo da rua. Ela ouviu a queda da Rainbow Dash. A Rainbow Dash anotou a casa da Applejack e pediu ajuda. A ajuda que, felizmente, a Applejack concedeu. Só que durante essa estadia, a Rainbow Dash ia ter acesso a somente um quarto. A Applejack disse com todas as letras que se ela tentasse atacar ela, ela não hesitaria em se defender. Com isso, ela cuida dos ferimentos da Rainbow Dash e a Rainbow Dash vai dormir. E bom, meus amigos, Fluttershy. Ela foi deixada sozinha. Enquanto a Twilight buscava por uma cura quarentenada, a Fluttershy precisava fazer isso do lado de fora. Nessa parte aqui, a série dá a entender que a Fluttershy é imune ao vírus. A Fluttershy toma como verdade pra ela que o vírus vem de animais diversos, tendo em vista que eles são uma grande fonte de vermes. E como ela foi criada em meio a animais, ela realmente poderia ser imune aos vermes. Sim, sim. Ela literalmente foi mordida por alguém infectada durante o surto. E mesmo com essa mordida, ela continuou normal. Ficou de boa. Ela não se transformou. Enquanto isso, na casa da Applejack, uma tá desconfiando da outra. As duas estão se acusando de estarem infectadas. Pô, mas também, né? Aí tu vê a outra aí, eu esqueci o nome da que tem o rabo de arco-íris. Ah, que voa. Que caiu lá toda cagada lá no chão lá. Pô, tipo, numa situação dessa, né? Você viu que eles desconfiaram da outra lá que tava com machucadinho na perna. Pô, se eu vejo essa daí que voa toda ferrada, toda machucada, tu acha que ia pensar o quê? Eu ainda achei que a outra de chapéuzinho de cowboy lá ainda foi boazinha demais e deixou ela entrar, cara? Se fosse eu, eu ia deixar do lado de fora. É você que se cuide aí. Eu não vou arriscar não, tá doido? A Rainbow Dash questiona sobre as manchas nas patas da Applejack. E ela diz de cara que aquilo não era nada. Ela fala que era apenas sujeira. Pra provar isso, ela vai até o banheiro da casa dela e se lava. Realmente era só sujeira. Nessa hora, ela pergunta pra Rainbow Dash o que era aquela fome absurda que ela tava sentindo. Ela literalmente devorou toda a colheita da Applejack. Pra se defender, a Rainbow Dash disse que ela tava voando há muito tempo e que obviamente tava morta de fome. É, 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 bom, assim, né? Faz sentido, né? Supostamente gastando energia, você meio que fica cansado e com fome, né? É, assim, faz sentido, mas ao mesmo tempo, né? Na situação aí, eu ia desconfiar de tudo. Em muita conversa, as duas ficam calmas e assumem pra elas. A gente tá livre do vírus. Precisamos continuar assim. Nessa hora, a série nos leva de volta pra casa da Harriet e algo terrível aconteceu. A Pinkie Pie tem mostrado tendências caras desde o início dessa história. E dessa vez, a fome dela falou mais alto. A Pinkie Pie... Cara... ...a Harriet. De todos os pães que sobraram nesse reino, Pinkie Pie e Fluttershy são os únicos realmente livres. E a Pinkie Pie sabe disso. Ela vai ir atrás da Fluttershy. Nesse meio tempo, a Twilight ainda tá quarentenada com o Spike. E, meus amigos, esse é o estado dos dois. A Twilight tá completamente doida e o Spike tá sem os seus olhos. Eita! Aqui dentro, a Twilight continua suas teorias com o resto da sanidade que ela ainda tinha. Mas, cara, a principal característica dessa infecção é a fome incontrolável. De angústia, o Spike tirou os próprios olhos fora. E a Twilight comeu eles. Logo após isso, ela começou a comer a própria... Durante essa quarentena, a Twilight recebeu uma carta das duas princesas do reino. Celestia e Luna. As duas literalmente meteram o pé do reino e decidiram não tomar parte de tudo que tá acontecendo. É literalmente isso que tá escrito na carta. A única que teria ficado pra ajudar é a princesa Candence. Agora, onde ela tá, eu não sei. Até essa tal ajuda chegar, os pôneis restantes precisam se virar pra não acabarem devorando uns aos outros. Nessa hora, a série tem um leve skip de tempo. A Fluttershy tem tentado fugir daquele reino enquanto estuda o parasita e procura por uma cura. E ela realmente descobriu e entendeu muita coisa. Enquanto ela tá nos contando das suas descobertas, meus amigos, cês lembram da Pink Pie? De alguma forma, ela sabia que Rainbow Dash e Applejack estavam escondidas. Ela sabia que Spike e Twilight estavam quarentenados. E ela também sabia que a única carne fresca ambulante por aí era Fluttershy. E ela conseguiu achar ela. Nesse encontro, ela ataca Fluttershy pelas costas. Só que ela tava preparada, uma vez que ela tava andando com uma espingarda. Ela acerta a Pink Pie, mas não fica lá pra ver se foi fatal. Ela foge do local. Por ordem dos vídeos no TikTok, a gente tá no capítulo 22. E na minha opinião, é aqui que começa a palhaçada. A Harriet foi destroçada pela Pink Pie. Mas ela voltou à vida. Ela literalmente se costurou com uma máquina de costura. Veja bem. Ela se costurou. Como? Como? Como eu não sei. Próximo capítulo. A Rainbow Dash tá totalmente curada. Ela e a Applejack também, mas elas precisam tomar muito cuidado. Segundo a Applejack, pôneis infectados têm passado por perto da casa delas. E isso é um problemão. E bom, vamos voltar pra Twilight. Ela comeu de vez o Spike. E eu sinto de verdade que é só questão de tempo pra ela se soltar. E mesmo no estado que ela tá e as coisas que ela fez, ela ainda tá ali dentro. Dá pra ver um pequeno traço da sua personalidade nas falas dela ainda. Inclusive que falas mais pesadas. Essa série é bem imprevisível. O que mais incomoda nela é a forma que a autora monta os diálogos. Lendo essas tirinhas eu sinto que eu tô conversando com um adolescente que acha que pra ela ser descolada tem que botar um palavrão a cada duas palavras. Rainbow Dash e Applejack saíram de casa porque não é seguro. Enquanto isso, a Fluttershy tá com problemas. Quando a Pinkie Pie atacou ela, ela acabou deixando um ferimento muito grave nas asas da Fluttershy. E ela caminhou por muito tempo depois disso com aquela ferida exposta. Felizmente, durante aquela caminhada, ela acabou se encontrando com a Starlight. Pra conseguir salvar a Fluttershy de uma provável hemologia, a Starlight corta as asas dela fora. Agora com a sua firma devidamente cuidada, a Starlight vai levar a Fluttershy pra um local que ela diz ser seguro. E do outro lado dessa floresta, Rainbow Dash e Applejack ainda estão procurando por sua família. Ou pela Princesa Celestia, que é que é prometida ajuda. Enquanto isso, Starlight e Fluttershy finalmente chegaram no tal lugar seguro. Só que quando elas chegaram lá, já tinha alguém esperando por elas. Sunset. Por algum motivo, ela tava naquele prédio abandonado. A Starlight até pergunta o que ela tava fazendo lá. E ela diz que é uma longa história. A Sunset vai perguntar o porquê da Fluttershy tá toda machucada. E a Starlight explica o que aconteceu com ela. E também fala que tirou as asas dela pra salvar ela. A Sunset apareceu aqui porque ela veio a pedido da Princesa Celestia. Ela foi chamada da dimensão dela pela Celestia pra tentar ajudar a salvar os pôneis daquele reino. E agora vem um grande plot twist. Desde o início desse caos, a Fluttershy já tinha noção que ela era imune. E a Starlight sabia disso de alguma forma. Ela trouxe a Fluttershy até aqui, amando da Sunset. Inclusive, ela tirou as asas dela também amando da Sunset. Elas tão tentando fazer uma cura a partir da Fluttershy. Ela é confirmadamente imune. As asas dela seriam a matéria-prima pra confecção da cura. Mas quando a Sunset viu as asas dela, ela notou que isso seria muito pouco. Elas precisam de mais pedaços da Fluttershy. O medo dela desde o início era se tornar um rato de laboratório sem imune. Caraca, mano. E agora, infelizmente, isso vai acontecer. E meio a essa coisa que tá pra acontecer, a Twilight escapou do seu cativeiro por fome. Ou seja, nós temos dois pôneis com fome à solta. A Pink Pie e a Twilight. De alguma forma, essas duas ainda estão vivas. E pra conseguirem permanecer vivas, elas precisam de mais carne. E bom, a du... ia começar. Mas vendo o discurso maquiavélico da Sunset pra Fluttershy, a Starlight resolveu agir. Ela bota uma p... no pescoço da Sunset. Nessa hora, a história corta. A gente vai direto pra Rainbow Dash e a Applejack, que ainda estão no meio do mato tentando chegar em algum lugar. Dessa vez, elas vão cruzar a mata durante a noite inteira. E no caminho, elas acham uma arma carregada. Realmente não sei como uma arma carregada foi parar nesse universo. Além da arma, elas também vão encontrar a Apple Bloom, que é a irmã da Applejack. A Apple Bloom é a última restante da família da Applejack. Enquanto elas conversavam, os infectados chegavam cada vez mais perto. Com isso, Applejack faz um mato heróico em prol da sua irmã. Ela entrega a Apple Bloom nos braços da Rainbow Dash e manda elas correrem o mais rápido que elas puderem. Ela se sacrifica na floresta pra Rainbow Dash e a sua irmã conseguirem garantir mais alguns dias de vida. E a última visão que ela tem antes de deixar esse mundo é a Twilight. Ela fugiu do seu cativeiro e conseguiu alcançar elas. Ou seja, se ela achou a Applejack, é só questão de tempo pra ela encontrar a Rainbow Dash e a Apple Bloom. Agora a gente volta lá pra tortura. Meu Deus, quanto rodeio. A Sunset e a Starlight estão numa discussão. A Starlight tá com uma faca no pescoço da Sunset. E ela não entendeu o porquê de tanta violência desnecessária. Dá pra se resumir que toda essa tortura que ela tá fazendo é por ódio de ter sido chamada pra esse caos. Eu não entendi. Ela é de outra versão do desenho, que foi chamada pra cá pra resolver os problemas. Ela ficou com ódio disso e queria descontar em alguém. E esse alguém é a Fluttershy. Aparentemente, as asas dela já eram o suficiente pra se fazer uma cura. Depois de uma conversa, a Starlight solta a Sunset. E essa foi uma péssima decisão. Isso porque a Starlight foi literalmente apunhalada pelas costas pela Sunset. Essa mulher enlouqueceu de vez. Falando em enlouquecer de vez, Twilight. Ela tá vagando por aí sem rumo, tendo uma crise de identidade. No caso dela, as larvas já chegaram no cérebro. Quando ela tá assim, são as larvas que tão falando. E quando ela tá assim, é ela mesma. Quando ela retoma o controle dela mesma, ela se lembra que o seu alter ego comeu o Spike e acaba vomitando tudo. Arrependida, ela literalmente briga com ela mesma. E se culpa pelo que sua outra versão fez. E bom, Harriet ainda não se esqueceu o que a Pinkie Pie fez com ela. A Pinkie Pie devorou a Harriet, mas o que sobrou dela conseguiu se costurar e sair andando por aí. A Harriet ainda tá viva. E sobre essa ressurreição, eu só tenho uma coisa pra falar. Roteiro. Da mesma forma que o roteiro precisava da Harriet viva, ele também precisava da Pinkie Pie viva. Por que você me pergunta? Simples. A autora queria mostrar o que as larvas podiam fazer se elas estivessem dois hospedeiros igualmente machucados. Quando elas se encontram, elas brigam. Mas logo elas se reconciliam. E de forma involuntária, elas acabam se fundindo em uma criatura só. E tu pode ter certeza que essa criatura acabou de se tornar a maior ameaça que os outros poés vão ter que lidar. Depois de muito caminhar, Rainbow Dash e Apple Bloom acabam encontrando uma casa abandonada pra descansar. Enquanto as duas se instalam naquela casa, a Apple Bloom resolve explorar ela. E o pior acontece. Algo invade a casa e começa a caçar as duas. Com isso, elas se escondem. Mas a Rainbow Dash ainda não sabia o que tinha invadido a casa. Nessa hora, eu pensei que fosse a Twilight. Ela que tava caçando elas e, de certa forma, tava bem próxima. Mas não era ela. O que acabou invadindo a casa, querendo a carne das duas, era a fusão da Harriet com a Pinkie Pie. De alguma forma, aquela criatura conseguiu encontrar elas. E bom, sobre a Starlight, ela tá viva. Por algum motivo, assim que ela foi apunhalada pela Samset, ela apagou. Mas a Samset tomou conta tanto dela quanto da Fluttershy. As duas estão vivas. E bom, meus amigos, aqui marcamos o fim da primeira temporada de My Little Worms. Os fãs mais vidrados nessa série notaram que eu cortei alguns fillers dessa história. Eu fiz isso pra tentar focar no arco principal da primeira temporada. Claramente, isso aqui é extremamente confuso. Essa primeira temporada conta com 50 vídeos. E nesse vídeo, eu botei todos os pontos mais importantes. Os fillers e toda a explicação que a Twilight deu sobre como essa praga funciona, vão ficar pra parte 2 desse vídeo. Mas calma, esse vídeo ainda não acabou. Se vocês forem agora procurar pelo perfil da criadora, ele não existe mais. Devido a um hate tremendo que ela tomou por conta dessa série, ela apagou todos os vídeos. Mas gente... Desculpa, minha voz tá estranha, eu tô viradão editando esse vídeo. Mas o que eu quero falar é, o perfil da criadora já voltou. Quando eu tava editando essa parte, o perfil da criadora tá de pé, aparentemente. Ela voltou. E provavelmente já postou algum capítulo novo dessa história, que faz parte da segunda temporada. Esse é o perfil oficial da criadora. O perfil que eu utilizei pra fazer esse vídeo é esse aqui. Ele deu poucos vídeos. Mas agora, quando eu terminei de editar, o perfil dela voltou. Enfim, se vocês quiserem seguir ela ou acompanhar a história diretamente no TikTok, é esse perfil aqui. Agora deixa o hip do passado, eu sei muito só eu terminar esse vídeo pra vocês. Pra essa série continuar tendo uma vida boa, eu acho que ela precisa ter mais maturidade e também não ser tão específica. Ela não é nem um pouco noob friendly. Se tu não entende bastante da lore de My Little Pony e do fandom, tu vai ficar boiando nessa série. Por conta dessas coisas, eu mesmo acabei ficando um pouco perdido nessa história. E pra essa parte 1, eu tentei focar só na história principal. Mas todas as coisas que eu cortei dessa primeira temporada, eu vou citar na segunda. Vocês podem ficar tranquilos. Se eu falei alguma coisa errada sobre a série ou sobre My Little Pony em si, vocês podem e devem me corrigir aí nos comentários. Desse jeito, eu consigo voltar 100% pra parte 2. Muito obrigado aos membros. E é tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Ip e tchau. Valeu, mano. Tamo junto, hein. Até brabo. Na moral. Bom, gente, tá aí. Esse daí é o Ip trazendo pra nós aí sobre My Little Pony e esse universo caído, né? Assim, eu não conheço o desenho My Little Pony, embora eu já tenha visto vários vídeos meio que zoeira ou desse tipo aí agora de terror. O último que eu tinha visto foi lá do Sr. Wilson, né? Falando sobre, né? Enfim. Eu não conheço muito da Loi nem do universo aí do My Little Pony, como eu acabei de falar. Mas embora eu não conheça, assim, eu não sei porque eu tô vendo aqui por ele falando, no caso, né? Mas, de fato, assim, tem pessoas que de repente deu hate porque esperavam um pouquinho mais de pureza dos personagens, né? Não esperavam que eles pegassem armas e tal, mas, enfim. Assim, cara, dependendo da fandom, cara, isso acaba sendo meio chato. Às vezes tem aqueles fãs chatos que querem que aquele personagem fique do jeito que ele é dentro de uma história alternativa, de um universo alternativo. E a gente sabe que muitas das vezes isso daí pode deixar a história que a pessoa tá querendo contar meio paia. É a mesma coisa que pegar o Goku no universo alternativo e fazer ele ser inteligente porque sim, tá ligado? E a gente sabe que o cara não é extremamente inteligente. Ele só é extremamente inteligente em batalha, mas pra outras coisas da vida não, tá ligado? Eu tô falando assim, transformar ele extremamente inteligente num Einstein em tudo. E a gente sabe que não é bem assim. Então é mais ou menos a mesma coisa você querer exigir que talvez a pessoa que fez essa U-A aí... É... U-A-U... U-A... Enfim, eu confundo. É um universo alternativo, enfim. Deixar-se os personagens da forma que eles são, de forma pura, aquela coisa mais infantil e tal, É difícil ver uma coisa infantil num mundo decaído desse, tá ligado? Mesmo num universo assim mais puro, por assim dizer. Quando você transforma aquilo dali numa alternativa pro caos, então é aquilo dali que é. Enfim, eu particularmente gostei pra caramba e cara, eu sempre vou falar isso quando eu ver esse tipo de... De histórias, no caso de universos alternativos. E ia ser muito da hora ver isso daí se transformando no caso em canon, né? Até pelos criadores mesmo da história, de Mario Doppone, por exemplo. Bob Doppone, que foram os últimos que a gente viu nessa mesma pegada, no caso. Eu particularmente acho muito interessante essa pegada mais adulta, mais gore, sei lá. Eu acho que... É porque eu particularmente curto gore. Eu acho maneiro assim, tá ligado? Ver isso na animação, sei lá. Enfim, eu acho... É... Ao mesmo tempo que eu acho, assim, impactante. Que quando eu vejo, assim, uma parada muito, porra, gore mesmo. Um negócio que me impacta. Ao mesmo tempo eu acho aquilo dali interessante de ver, tá ligado? Então eu acho que é coisa minha, tá ligado? De qualquer forma, é uma parada que eu pagaria pra ver. Enfim, pelo menos a gente tem aí essas pessoas que meio que criam essas... Essas histórias alternativas, né? Pra assim dizer, né? E dá pra gente ter mais ou menos uma noção do que seria. Gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o meu reaction. O link do meu hip estará na descrição. E se vocês quiserem mais vídeos dele, no caso, deixa nos comentários, tá bom? Vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu, bá! E valeu, bá!